Diz-me o que é que eu faço Às pepitas de tempo Que deixaste cá em casa O teu sabor a vento Só me sabe a trovoada Serão águas passadas Ou é só de pouca dura E ficamos a dançar, amor Sozinhos à chuva É uma questão de tempo Baby, nunca fui bom a lidar com sentimentos E tivemos bons momentos E eu sinto o que tu sentes Devia esquecer tudo e deixar que isto me esquente A tua gira exagira E da cabeça quente, um friozinho na barriga Estou mal habituada, mas tu assentas-me bem A mal ou bem, está tudo bem Fico a pensar em nós e em como até chegar Ou em coisas que dizia se ainda estivesses cá É uma questão de tempo É uma questão de tempo O que é que eu faço Às pepitas de tempo Que deixaste cá em casa O teu sabor a vento Só me sabe a trovoada Serão águas passadas Ou é só de pouca dura E ficamos a dançar, amor Sozinhos à chuva O passado fez de mim contido Mas te trouxeste lembranças do amor antigo Hoje eu espero que não me faças abraçar a solidão Porque olha que eu também fico bem sozinho É como sempre A chama acenda E ilumina o caminho Diretamente para o teu room Hoje fica comigo e olha para a lua E talvez assim eu me acostumo A sonhar com as noites é que eu não durmo Ei, eu tomei a sina Não faço de ti abrigo em mim Não me saias de cima Deixa que o mundo ao fim Faz dessa força nossa Diz-me o que é que eu faço? As pepitas de tempo Que deixaste cá em casa O teu sabor a vento Só me sabe a trovoada Serão águas passadas Ou é só de pouca dura E ficamos a dançar, amor Sozinhos Seis mal habituado Mas tu assentes-me bem Nós assentamos bem Senta-te bem Há uma parte minha que ficou tua também Não tem mais ninguém Já as larguei E eu contigo ir embora Bora fora de horas Diz que eu vou lá ter Eu já me espero pela demora Bora agora Nós vamos parecer então Andá daí Eu to todo e tu estás todo e tudo aqui Inspira-me e deixa que eu me inspire em ti Não me deixas ir embora Diz-me o que é que eu faço? As pepitas de tempo Que deixaste cá em casa O teu sabor a vento Só me sabe a trovoada Serão águas passadas Ou é só de pouca dura E ficamos a dançar, amor Sozinhos à chuva Eu não dou isso Só novidade